O Silver Fang que não derrotou o Saitama, ele o humilhou, não só uma, várias e várias e várias vezes Mas só bastou uma vez pro Saitama ganhar que ele quase matou o Silver Fang Se você ganha, eu vou fazer isso Não é interessante De jane, pão! Você é isso, você não pode me derrotar!